Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães pra falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso, Campeonato Baiano 2024 chegou ao seu final neste domingão e o rubro negro baiano, parabéns, parabéns ao Vitória, o Vitória da Bahia depois de muitos anos volta a ser o campeão baiano e olha a trajetória, olha a trajetória, não é por acaso, ano passado, 2023, Vitória campeão da série B 2022 estava na série C, subiu pra série B, em 2023 chega a série A pra fazer em 2024 e é campeão estadual é sim um trabalho, por mais que falem, tentem zoar, mas é um trabalho que está começando a dar frutos estava na C, foi pra B, ganhou a série B e agora ganha o estadual com um elenco, boa parte ainda da série B que está deixando o seu nome na história, agora tem mais dificuldades acabou sendo eliminado, se eu não estiver enganado, se eu estiver falando besteira me perdoem mas o Vitória foi eliminado da Copa do Nordeste, acabou aquele jogo lá que Bahia foi com o time reserva acabou o Bahia perdendo, mas na verdade a culpa não foi do Bahia, o Vitória não conseguiu avançar de fase porque não fez a pontuação que devia, porque teve quatro times que conseguiram se classificar então saiu da Copa do Nordeste, mas tem uma parada indigesta que começa final de semana que vem que é o grande objetivo do Vitória, e qual é o grande objetivo do Vitória? está feito, está feito, campeão baiano, tem que comemorar, comemorem muito, comemorem muito o rubro-negro-os baiano, muito, muito pelo título, por tudo, por tudo, por toda a história rubro-negra, por tudo que o Vitória passou, passou momentos muito difíceis e agora está conseguindo se recuperar, e isso faz um bem danado para o futebol principalmente para o futebol baiano, que acaba tendo confrontos mais interessantes, mais nivelados e melhor, te dando uma base para o que vai acontecer no campeonato brasileiro então de cara, eu dou os meus parabéns ao rubro-negro baiano e merecido o título e vamos lá, e vamos lá, de tudo que se falou no início do campeonato baiano de tudo que se falou no início do campeonato baiano quantos confrontos tivemos entre Vitória e Bahia? quem é que está levando vantagem? irmão, futebol se ganha em campo, jogando, não é com isso aqui não não é com soberba, ah, eu tenho muito dinheiro, agora eu tenho obrigação se não souber usar dinheiro não vai ganhar título, vai jogar fora isso é indireta? não é indireta não, é direta é direta, e aqui também vai o meu desabafo também vai o meu desabafo é, então de cara parabéns merecido título agora, torcedor do Vitória não é porque foi campeão que eu vou deixar de analisar o jogo o Vitória o Vitória arriscou e poderia ter se ferrado o Vitória arriscou eu gosto que time arrisque, sim mas final você tem que tomar todo cuidado e o Vitória arriscou porém não jogou mal o Vitória não jogou mal eu gostei do futebol praticado pelo Vitória porém é o que eu vou repetir tem coisas que você não precisa arriscar tanto tem momentos que você não precisa arriscar tanto foi estratégia? sim mas correu o Vitória alguns riscos desnecessários mas irmão agora é simplesmente análise que eu estou fazendo mas é é é simplesmente pra gente pontuar algumas coisas em relação ao jogo mas como eu sempre falo e repito a frase não é minha eu copiei de alguém que eu não sei de quem é final não se joga final se conquista e o Vitória conquistou então parabéns ao Vitória parabéns merecido agora é comemorar aí um, dois dias e se preparar pro início do campeonato brasileiro parabéns 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 e agora eu tenho que falar do Bahia antes de eu falar do jogo bom é eu tomei muita porrada muita porrada dos torcedores do Bahia inclusive a galera sabe que o meu canal cresceu muito por causa da torcida do Bahia só que eu não sou igual alguns canais que falam do Bahia que são mentirosos tem um monte de canal aí que é baba ovo do Bahia por causa do grupo City baba ovo baba ovo descarado 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 eu nunca vou puxar saco de time algum eu não puxo do time que eu torço fui chamado que eu tô com dor de cotovelo que eu tava com inveja do Bahia plá 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 eu não gorei o Bahia eu não fiquei torcendo contra o Bahia não só que eu não sou iludido irmão eu não sou iludido eu disse algum tempo atrás aqui no Brasil o buraco é mais embaixo pessoa que vem com a SAF pra cá não vem achando que é igual a Europa tu vai botar um caminhão de dinheiro tu vai comprar os jogadores europeus e vai montar um time forte até lá não é bem assim só pra ter ideia o grupo City só ganhou a chamba agora agora ah tem o dinheiro somos o novo rico o novo rico que não tem lateral esquerda todo respeito o novo rico que contrata esses colombianos esse centroavante fraco o novo rico que contrata o Cuesta em final de carreira tão de sacanagem né pra fazer isso não precisava ser SAF então pra mim não ficar batendo muito vamos lá eu só quero dar a resposta pra algumas coisas quando eu falei do Cuesta lá atrás quando contratou me criticaram onde é que tava o Cuesta no gol do Vitória onde é que tava o Cuesta nos gols do Vitória no primeiro jogo aí eu que tava errado eu que tenho dor de cotovelo vocês se lembram no último jogo que foi que eu falei se eu sou o treinador do Vitória eu forço em cima do Rezende porque eu vou conseguir o que? você lembra o que eu falei? eu vou conseguir a expulsão do Rezende vocês estão lembrados? agora a culpa é do Rezende agora a culpa é do Rezende a culpa não é do Rezende não, irmão o Rezende é volante quem que botou de lateral esquerdo? o Jair do Senne quem é que não contratou um lateral esquerdo? o Grupo City, porra coitado eu não gosto do futebol do Rezende eu acho ele fraco mas a culpa não é do cara o Rezende tá tentando fazer o melhor o Rezende é muito esforçado muito esforçado mas só muito esforçado mas só tu não pode botar um cara pesado desse jeito na lateral esquerda e de vez em quando indo ele vai tomar drible ele vai tomar bola nas costas ainda bota ele do lado do Cuesta que é lento igual a ele, porra sistema defensivo do Bahia é um buraco então eu falei isso do Rezende falei do Cuesta falei que o sistema defensivo do Bahia com o Rogério Senne aqueles jogadores não iam conseguir funcionar Rogério Senne precisa de um outro tipo de zagueiro outro tipo de zagueiro eu falei meio de campo excelente o meio campo do Bahia é excelente quando tem gás acabou o gás não tem ninguém pra substituir e aí Rogério Senne tava mentindo não tem ninguém você tira o Cauli tira o Vitor Ribeiro tu bota quem? tira o Caio Alexandre apesar que o Caio Alexandre não vem jogando nada ele tá reclamando o Bastano mas também não vem jogando nada o Jean-Luc vem jogando alguma coisa mas bicho tira o Esquerra bota quem? então era eu que tava era eu que tava errado eu que tava errado a torcida esses canais puxar sacos estavam certos e eu que tava errado aí eu tô vendo o torcedor não no campeonato brasileiro é obrigação a Libertadores de 2025 pô tão de sacanagem você não tá conseguindo enxergar um palmo a frente do nariz o Bahia do jeito que tá vai brigar com o Tua Baixamento de novo tem o meio de campo muito qualificado talvez o meio de campo do Bahia esteja o top 5 aqui do Brasil o meio de campo do Bahia tá no top 5 pô bicho só que não dá pra você jogar com esses 4 jogadores sua não irmão e não ter elenco você tem um time durante 60 minutos e é verdade hoje de novo morreu tudo bem tava com jogador a menos mas irmão porra tinha mais coisa pra falar mas depois num outro momento eu falo mas por que que o Bahia por que que o Bahia não ganhou o título tem muita explicação tem muita teoria vão colocar a culpa no Rezende vão colocar a culpa no Rogério Cern vão colocar a culpa no Grupo City irmão não é um é um conjunto de erros o elenco foi montado de maneira errada montado de maneira incompleta gastaram dinheiro com jogadores que não tinham a menor necessidade o Rogério Cern cometeu erros jogadores que não eram pra estar mais no Bahia continuaram então é sucessão de erros e aí vou falar de novo nos Bavis que já tivemos até esse momento que teremos mais dois no Campeonato Brasileiro pelo menos quem é que está levando vantagem o milionário City o novo rico ou Vitória que vem da série C pra série B da série B pra série A campeão estadual vocês estão lembrados do que foi que eu falei há um tempo atrás que é é há um tempo atrás não agora no último vídeo que a defesa e o ataque do Vitória não deixa desejar nada pra defesa e o ataque do Bahia muito pelo contrário deixa até a defesa do Vitória melhor a diferença é o meio campo e aí o Vitória combatia com disposição o Mateuzinho camisa 10 do Vitória é muito bom jogador muito bom jogador então parceiro esse foi 13 minutos já de é é iniciação continuando aqui que eu tive que dar uma pausa aqui no canal vamos lá pra gente falar do jogo então deixa eu pedir a você meu amigo torcedor do Bahia do Vitória eu peço que você curta compartilhe inscreva-se no canal dê o seu like ativa a notificação coloque seus comentários entre no nosso WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do canal você vai lá dizer o seu nome o time que você torce que eu coloco você no grupo do seu time só pra lembrar pra falar de futebol não é pra falar de política nem de religião e se você quiser ajudar o canal a crescer você pode ajudar através do Pix que é o nome do nosso WhatsApp você pode ajudar através do Superchat quando estiver fazendo lives e você pode ajudar através do Clube de Membro e do canal Rezinha com uma grande aqui embaixo de azul e agora você pode ajudar através do Valeu que é esse coração cifrão que está do lado compartilhar e mais uma coisa não deixe de se inscrever no canal porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito então nessa moral pro canal inscreva-se no canal então vamos lá cara pro jogo bom é o jogo acabou se desenhando de uma maneira que ninguém acertou nenhum analista nenhum palpiteiro ninguém acertou tá porque a vantagem era do Vitória ganhou em casa de 3x2 o empate era do Vitória o Bahia tinha que ir pra cima sair todo mundo sabia só que o Bahia foi pra cima e criou oportunidade o Bahia toca muito bem a bola tem muita qualidade e mesmo a defesa mais organizada do Vitória o Bahia conseguia criar com um minuto de jogo o Bahia criou oportunidade poderia ter aberto pra cá com um minuto de jogo então apesar de uma defesa um pouco mais sólida mas o Bahia conseguia chegar conseguia chegar e o Vitória por outro lado as vezes que também estava atacando também estava conseguindo chegar ou seja os ataques estavam conseguindo causar problemas para a defesa porque as defesas dos dois times obviamente estavam batendo um pouco de cabeça o time do Bahia com muito mais qualidade no meio campo conseguia tocar e chegar com muita facilidade próxima a área e criar situações o goleiro do Vitória durante o jogo fez grandes defesas como a do Bahia ou seja os ataques dos dois times levaram vantagem e aí o Vitória acaba fazendo gol logo no início o Bahia atacando o Bahia atacando mas todo mundo sabe qualquer um sabe até o meu neto de dois anos sabe que o time do Bahia defensivamente é fraco os zagueiros individualmente são fracos lentos e aí iam dar espaço porque o time fica muito muito acima muito próximo da linha do meio campo jogou a bola para frente qualquer atacante passa pelos dois até porque eles ficam espaçados e o Caio Alexandre tem que lembrar o Caio Alexandre não está jogando nada o Caio Alexandre não está jogando nada é porque não tem ninguém para tirar ele roteir no banco porque ele está jogando nada bom e aí o Vitória consegue fazer o gol um a zero o gol lá do zagueiro fazendo um a zero Vitória o Vitória não dá uma recuada o Vitória continua do mesmo jeito só que o Bahia estava conseguindo espaço e continuou conseguindo espaço o Vitória estava dando espaço e aí uma boa jogada triangulação lá o Avento Ribeiro consegue fazer o empate e quando estava um a zero o Vitória o Vitória estava dando contra-ataque para o Bahia porra bicho o Vitória já tinha um empate estava ganhando de um a zero e deu contra-ataque para o Bahia inadmissível ah Magalhães mas ele estava tentando fazer o dois a zero porra irmão tem que pensar o empate já era seu favor e estava ganhando de um a zero a missão do Bahia era muito mais complicada era só cadenciar o jogo e aí o jogo não ficou cadenciado o Vitória jogou um aberto com o Bahia ficaram trocando porrada um com o outro não era interessante para o Vitória interessante para o Bahia mas não era interessante para o Vitória e o Vitória foi assim sofreu tomou alguns sustos que poderia ter sido cadenciado bom e aí é é acontece a expulsão a expulsão aonde? do Rezende não foi pelo lado do campo mas foi pelo meio o Rezende era o último homem os zagueiros ninguém sabe onde está uma linha toda mal feita todos buracados do sistema defensivo e aí tem o lance né da expulsão jogador entra toca o jogador o Rezende toca no jogador do Vitória ele é tocado sim ele estava reto em direção ao gol acho que era o Osvaldo o Osvaldo estava reto em direção ao gol toca tinha que ter tomado o cartão vermelho mesmo não tem reclamação não vai falar que foi roubado porra ah Vitória VAR VAR Vitória porra não é ele tinha que ter tomado o cartão vermelho sim ele estava disputando ele nem toca na bola ele só toca no Osvaldo aí ele é expulso fica com menos um só que mesmo com menos um o Bahia criou oportunidades e o Bahia teve contra-ataque pô como é que você com um homem a mais tu vai dar contra-ataque para o adversário e aí começou já no final do primeiro tempo o Bahia é é tentando se organizar ficou bagunçado mais bagunçado do que já estava o Vitória começou a criar algumas oportunidades mas o Vitória começou a dar brechas para o contra-ataque porra você com um homem a mais jogando a cara do adversário empate a seu favor pô tu vai dar o o contra-ataque e um outro detalhe o Vitória estava atacando os atacantes não estavam voltando para marcar ou seja o Vitória atacava o sistema defensivo ficava aqui atrás quando perdia a bola lá eles não voltavam o Bahia vinha todo ou seja aí aquele homem a menos que o Bahia tinha sumia porque ficava igual porque o time do Vitória não estava voltando alguns voltavam trotando ah não a gente está com um homem a mais dá para ficar é uma estratégia de manter o time mais no ataque para você assustar o adversário mas irmão tu pode perder um título por causa disso vai para o segundo tempo o Bahia come a menos tenta se organizar ali já tinha entrado o Juba só que aí nitidamente o Vitória começou até num kamikaze numa trocação e aos poucos o Vitória foi entendendo que tinha que diminuir o ritmo tinha que diminuir o ritmo e aí o Vitória aos poucos foi diminuindo o ritmo consequentemente aconteceu o que o Rogério Senna falou na última entrevista o time cansou o time do Bahia cansou foi cansando foi desacelerando 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 começou a errar passe ficou mais lento e aí o jogo deu uma caída deu uma caída o Bahia ficou com mais posse de bola mas aí já não conseguia ter muita infiltração mas mesmo assim ainda criou algumas oportunidades um lance aqui outro lance lá só que o Vitória foi foi tendo chance de gol o Vitória o melhor em campo do Bahia foi o goleiro o melhor em campo do Bahia foi o goleiro quando estava 11 contra 11 o goleiro do Bahia já estava sendo o melhor ou seja o Vitória estava fazendo uma boa partida e o Bahia desorganizado e aí o Vitória perde uma chance ali mete uma bola na trave aqui desperdiça o contra-ataque ali de vez de tocar a bola que é driblar que é gerar Mateuzinho muito bom jogador de vez em quando ele estava prendendo demais a bola se toca mais rápido era mais fácil ou menos difícil e aí o Vitória perde um gol perde outro perde outro perde outro e eu estava vendo a hora do Bahia conseguir soltar um pombo sem asa ali uma bola parada e fazer 2x1 e aí o título que estava na mão do Vitória podendo ir para os pênaltis e e e e empurrá-lo o Vitória foi campeão parabéns merecido mas o Vitória poderia ter trabalhado poderia ter negociado melhor a vantagem do empate e a vantagem de ter um homem a mais o Vitória correu alguns riscos que não precisava e outro detalhe não pode perder gol do jeito que perdeu não pode e mais um detalhe para finalizar bom o que o Vitória fez de muitas das vezes atacar o ataque ficar e só a defesa combater meu irmão isso é um risco principalmente com o time que tem jogador no meio de campo de qualidade técnica então o Vitória cometeu esses esses erros mas esses erros não condicionaram ao Vitória de não ser campeão houve erro mas erro todo time tem mas isso tem que ser consertado porque em final isso não pode acontecer mas irmão como eu disse e vou repetir final não se joga final se conquista tendo erro de não tendo erro e se erros irmão não interessa o que vai ficar para a história é o Vitória ganhou dentro de casa da casa do Bahia o título de 2024 e para terminar para terminar já deixo parabéns teve lá um princípio de tumulto provavelmente os jogadores do Bahia não aceitando que os torcedores do Vitória comemorassem ali o título é é é para sua torcida bom o Vitória ia comemorar o título para quem se não tinha torcida lá isso é vergonhoso vergonhoso uma final aonde só pode ter uma torcida vergonhoso o tanto que o time do Vitória comemorou mas muito diferente comemorou eu vou pular eu vou cantar com quem se não tinha torcedor do Vitória eu vou virar para quem para cantar música cantar hino eu vou virar para quem aí fica um título em soço fica em soço o que tem que fazer o time comemorar depois ir lá para o Barradão para a torcida para lá e comemorar lá então irmão vamos ter mais educação o problema disso é a falta de educação porque se tivesse educação com certeza teria as duas torcidas com certeza teria as duas torcidas mas não tem educação e aí não é só na Bahia não em outros estados também não seria lindo lindo para o Vitória ou para o Bahia que lá no Barradão tivesse a torcida do Bahia e no estado do Bahia tivesse a torcida do Vitória para o campeão comemorar com a sua torcida peça só um adendo então está aí decidido o campeonato baiano vitória campeão com merecimento torcida do Bahia parem de acreditar em puxar saco comece a enxergar o que está acontecendo o City não tem essa expertise toda tem muito dinheiro mas aqui no Brasil é diferente aqui no Brasil é diferente e para campeonato brasileiro temos obrigação de estar na Libertadores não tem não do jeito que o Bahia está vai brigar para não cair de novo vai ter que contratar e dessa vez tem que contratar certo não basta ter dinheiro ah e só um detalhe o grupo City tem muito dinheiro só que tem orçamento o grupo City comprou o Bahia mas tem um orçamento o grupo City não pode sair gastando a culhão também não tem um orçamento e dentro desse orçamento você tem que saber gastar e não soube baixaram a bola entenderam? olha os problemas que está dando no Vasco com a safra de lá no Botafogo já está dando alguns problemas já estão falando até que o Dexter vai vai vender o Botafogo até hoje um grande abraço até mais fui, valeu